Tem algumas confusões aí quando a gente fala de programas de team coaching, então a gente precisa separar algumas coisinhas quando nós estamos falando de team coaching. A primeira divisão a ser feita dentro de todo esse processo é o seguinte, existe uma confusão muito grande entre o que é um processo de team coaching e o que é um processo de coaching de grupo, são coisas completamente diferentes. Então existe alguns pré-requisitos básicos para que eu possa dizer que eu estou fazendo um programa de team coaching. O que é isso? Primeiro, eu tenho que fazer um programa com um time. Se é team coaching, tem que ser um time, não pode ser um grupo de pessoas. Segundo pré-requisito, além de ser um time, esse time tem que ter uma meta única. Então se eu não tenho, num grupo de pessoas, eles não são um time e não tem uma meta única, eu não posso caracterizar como um processo de team coaching. Aí é um processo de coaching de grupo, é totalmente diferente. Se eu estou trabalhando com um grupo, cada um com uma meta diferente, isso é coaching de grupo, não é processo de team coaching. Então essa é a primeira divisão que a gente tem que fazer aqui. Então quando eu estou falando de team coaching voltado para dentro de uma organização, eu tenho que usar basicamente três pontos específicos para conseguir fazer esse processo de desenvolvimento. que ponto são esses? Modelo de competências. Sem um modelo de competência eu não consigo trabalhar um processo de team coaching. Por quê? Porque o programa de desenvolvimento dentro de uma organização, ele vai ser norteado e vai usar como bússola o modelo de competência. Porque eu faço o desenvolvimento da competência que vai impactar um resultado específico que a empresa está buscando. Então sempre norteado em cima do modelo de competência. Só que a vantagem de um programa de team coaching comparado a um processo de coaching executivo é o seguinte, num processo de coaching executivo eu consigo fazer o desenvolvimento de competências. Num processo de team coaching eu consigo trabalhar três pontos específicos dentro do mesmo trabalho. O que eu consigo fazer? Eu consigo ao mesmo tempo de fazer o desenvolvimento das competências, eu consigo atrelar pontos da pesquisa de clima. Então se eu tiver uma pesquisa de clima e tiver algum tópico que precisa ser trabalhado, eu consigo incorporar esse processo. E um outro ponto que eu consigo trabalhar também são os valores da organização. Então consigo ter esses três pontos como base, como pilares de desenvolvimento dentro de todo esse trabalho de team coaching. Quando eu estou fazendo um processo de coaching executivo, eu não consigo. Ele é um processo individual e aí o foco é 100% voltado só para a competência. O que já é um grande ganho. Eu sempre digo o seguinte, dentro de um processo de coaching executivo, se você não tiver um modelo de competência para servir como bússola, como norteador, esse processo de coaching executivo vai se tornar um processo de coaching de vida. Então quando eu termino o processo de coaching executivo, o que vai acontecer? O sujeito sai feliz da vida, maravilhado com o processo de coaching, pode ter desenvolvido uma série de questões do ponto de vista pessoal, mas não necessariamente ele está entregando um resultado que pode ser tangível, mensurável para a organização. E quando uma empresa investe em um programa, seja ele de coaching executivo ou de team coaching, o que ela quer no final é resultado. Então a gente tem uma preocupação muito grande de conseguir mensurar o antes, o durante e o depois de todo esse processo. E eu afirmo com 200% de certeza para vocês, eu não consigo fazer isso se eu não tiver um modelo de competências. Então processos de coaching executivo ou de team coaching que não estão embasados em modelos de competências, ele tem sério, sério, mas séria chance ou de parar no meio desse processo, ele não se sustenta ou de chegar até o final e chega até o final sem resultado nenhum. Tá claro isso para vocês ou não? Sim? Tá? Agora, se a gente falou o que é um programa de team coaching e o que não é um programa de team coaching? O que não é um programa de team coaching é treinamento, ele não é um processo de treinamento. Por que ele não é um processo de treinamento? Porque dentro de um processo de treinamento, eu enquanto instrutor, eu digo o que tem que ser feito, eu dou embasamentos, eu dou técnicas, tá? Dentro de um programa de team coaching, não. Eu ajo como um provocador do processo de desenvolvimento do indivíduo. Então é 100% aplicado coaching, não é feito mentoring também dentro desse processo. E também não é coaching de grupo, ok? Coaching de grupo, tem muita gente aí que monta alguns processos onde ele aplica uma ferramenta para um grupo de pessoas e chama isso como team coaching. Eu não posso chamar isso de team coaching porque cada um tem uma meta diferente dentro desse processo. Se eu pego uma ferramenta de coaching aqui e eu aplico para esse grupo de pessoas que aqui estão, com certeza aqui nós vamos ter pelo menos aí 300 metas diferentes. Isso não pode ser caracterizado como processo de team coaching. Eu não tenho um time aqui, eu tenho um grupo de pessoas. Então, por não ser um time, não ter uma meta única, descaracteriza totalmente esse processo de team coaching. Tá claro isso pra vocês? sim? Então, dentro desse processo de team coaching, eu tenho uma preocupação muito grande de alinhamento de todas as ações com uma coisa chamada estratégia do negócio. Qual é a estratégia do negócio? O que nós queremos dentro desse processo? Eu tenho uma preocupação muito grande em, no final de cada trabalho dentro de qualquer organização, chegar para o RH e dizer assim, RH está aqui, a tua verba foi colocada aqui, nós saímos há 3, 4, 5, 6 meses de lá e chegamos aqui. Está alinhado com a proposta do negócio, está alinhado com o negócio. Isso tem que ser feito, esse alinhamento, desde o início. E aí vem o grande desafio. Por quê? Porque não basta só ser coaching para fazer um processo desse. Eu preciso entender um pouco de estratégia, eu preciso entender do negócio, eu preciso saber qual é a dor, eu preciso pensar com a cabeça de dono de um negócio. Então, esse olhar estratégico para tudo o que envolve, no que diz respeito ao desenvolvimento de pessoas, a gente vai seguir alguns pilares específicos para que a gente possa entender isso. Então, o que eu tenho que analisar antes de começar um processo de team coaching? Eu tenho que analisar uma coisa chamada planejamento estratégico dessa empresa. Eu faço um desenvolvimento de competências que ele tem como norteador o planejamento estratégico. Então, se eu pegar um planejamento estratégico e olhar um dos primeiros pontos, é a perspectiva financeira. Quando eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho uma perspectiva financeira. Dentro dessa perspectiva financeira, o que eu quero com o resultado financeiro dentro de uma empresa? Para que uma empresa existe? Qual é o principal papel de uma organização? Então, esse primeiro ponto de perspectiva financeira, eu quero o quê? Eu quero aumentar o valor da empresa para os acionistas. Se uma empresa de um semestre para o outro, ela não aumentar o seu valor para os acionistas, qual é o papel dela? Que tem alguma coisa errada nessa direção. Então, o papel de perspectiva financeira é aumentar o valor para os acionistas, gerando uma base sólida para a empresa. O que é uma base sólida? Um caixa forte. É isso que a empresa está buscando do ponto da perspectiva financeira. Um outro pilar é a perspectiva de cliente. Como é que eu consigo ter essa perspectiva financeira? Se eu tenho cliente o quê? Satisfeito. Se eu tenho cliente que me indica, se eu tenho clientes que fazem compras recorrentes, se eu tenho cliente que efetivamente consome o meu produto e gosta do meu produto, indica. Ele tem que ser fã da minha marca hoje. Se eu tenho isso dentro de uma empresa, eu consigo garantir a satisfação do meu cliente. Cliente satisfeito aumenta a perspectiva financeira. Para que eu consiga ter um cliente satisfeito, eu preciso ter excelência nos meus processos. Então, eu tenho que olhar para tudo isso aí. Dentro da empresa, perspectiva de processo é excelência. E a gente tem uma brincadeira lá na Slack, que a gente faz sempre uma brincadeira, que a gente diz o seguinte. Essa história de casa de ferreiro, espeto de pau, já foi o tempo. Hoje é casa de ferreiro, espeto tem que ser de aço. A coisa tem que funcionar. Então, você tem uma perspectiva de processo que começa na base. Alinho e tenho excelência no meu processo. Perfeito. Como é que eu consigo ter excelência no meu processo para garantir a satisfação do meu cliente, para conseguir manter a minha perspectiva financeira? Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu preciso de uma coisa. Eu preciso de quem? Eu preciso de colaboradores competentes, engajados e motivados. É disso que eu preciso. Para ter colaboradores competentes, engajados e motivados, eu preciso ter uma liderança forte. E como é que eu faço para ter uma liderança forte? Eu preciso desenvolver essa liderança. Como é que eu desenvolvo essa liderança? Eu desenvolvo essa liderança através de coaching. Eu desenvolvo essa liderança através de team coaching, focado diretamente no modelo de competências. Então, o que nós estamos fazendo num programa de team coaching não é simplesmente uma parte desse processo de aprendizado e crescimento, de uma perspectiva de aprendizado e crescimento. O que eu estou fazendo é mexendo numa parte tão sensível da empresa que impacta toda uma estrutura. Um programa de coaching mal aplicado hoje, você está impactando todas essas estruturas aí em cima. Um programa de coaching hoje feito sem muita responsabilidade, sem muita atenção por parte de quem está gerenciando e administrando todo esse processo de coaching, significa impactar na excelência do processo, significa impactar a satisfação de cliente e significa impactar principalmente a perspectiva financeira de uma empresa. Então, quando a gente fala de um processo de desenvolvimento dentro de uma organização, nós estamos falando de algo muito sério. Tem muita gente que acha que um processo de treinamento, um processo de team coaching, uma sessão de coaching específico que eu estou fazendo, se der errado não tem problema, depois a gente arruma. E não é assim que a coisa funciona. Porque quando eu tenho um colaborador que ele não está engajado, ele não é competente naquilo que ele faz, ele não tem as suas competências desenvolvidas, ou eu tenho um processo de coaching que não o apoia nesse processo de desenvolvimento, eu resvalo em todos esses pilares que estão aí para cima. E aí você tem pouco engajamento, você vai ter uma série de processos acontecendo que não vai gerar o que você está esperando lá em cima como perspectiva financeira. Então, o nosso olhar, a nossa metodologia de programas de team coaching é olhar para tudo o que está acontecendo dentro de uma empresa, todas as perspectivas, entender quais são as competências necessárias para desenvolvimento dentro daquele modelo que vão garantir exatamente a sustentabilidade e a perenidade do negócio. Essa é a nossa preocupação. Não existe um motivo pelo qual uma empresa envolve num processo, seja de team coaching ou de coaching executivo, a não ser resultado no final. Para que eu estou fazendo um processo de desenvolvimento com os meus líderes, com os meus gerentes, com os meus coordenadores, com os meus diretores, com os meus superintendentes ou até com o meu CEO? Para que eu estou fazendo um processo de desenvolvimento? Para colher um resultado lá na frente. E esse resultado não é um resultado especificamente de bem-estar. O que a gente quer no final é um resultado, resultado é uma métrica, é um apontamento financeiro, é um apontamento voltado para resultado. Então, o nosso trabalho é voltado para resultado. Quando eu digo isso, algumas pessoas olham para mim com uma cara assim, tá, e onde fica o ser humano em tudo isso? O ser humano está dentro desse processo. O ser humano está passando por esse processo. Quem diz que quando eu estou desenvolvendo competência eu não estou apoiando o ser humano? Quem diz que quando eu estou apoiando o sujeito no seu processo de desenvolvimento das suas competências comportamentais, eu não estou transformando ele num ser humano melhor. Com certeza eu estou apoiando esse ser humano. O cuidado que a gente tem que ter é que dentro de um programa de coaching, a gente precisa ter muito claro qual é a proposta de um processo de coaching. E a proposta de um processo de coaching não é, nem nunca foi, em nenhum lugar do mundo, resolver questões passadas. No Brasil tem essa conotação, mas isso não é coaching. Processo de coaching para resolver questão passada, desculpe, isso é processo psicoterapêutico, não é um processo de coaching. Então, se você tem um colaborador que ele precisa de uma questão como essa, não é coaching que ele tem que ser submetido, ele tem que ser submetido a um processo psicoterapêutico, é isso que a gente tem que ter claro. Se eu tenho um sujeito que ele não tem competências técnicas, também não é no processo de coaching que ele vai conseguir competências técnicas. Competências técnicas ele vai conseguir na academia, numa pós-graduação, num MBA ou num apoio até de um mentor. O processo de coaching visa uma única coisa, única coisa. E não é o Sullivan que está falando, o mundo funciona aqui, assim. Aí nós temos, no mundo a gente abre parênteses, bota o Brasil à parte, porque aqui as coisas são um pouquinho diferentes. O que é o processo de coaching no mundo? É focado em alta performance, é fazer mais com menos, é entregar cada vez mais. E como a gente faz isso em uma empresa? Através do modelo de competências. Qualquer debilidade que o indivíduo tenha ou necessidade de desenvolvimento diferente de maximização de performance e desenvolvimento de competências comportamentais, desculpa, não é coaching que ele tem que fazer, é qualquer outra coisa. E aí pode ser que ele precise de um processo psicoterapêutico, pode ser que ele precise de um mentor, enfim, qualquer outra técnica. Coach não vem para competir com psicologia, coach não vem para competir com terapia, coach não vem para competir com consultoria e com mentoring. É um processo totalmente diferente, focado em performance, em resultado. Fez sentido isso para vocês? Então quando a gente olha para toda essa estratégia do negócio, a gente olhando para essa estratégia, nós sustentamos a nossa metodologia de desenvolvimento em basicamente três pilares de desenvolvimento de competências. Quais são esses três pilares? O método que nós usamos é uma ferramenta americana, que nós temos licença para aplicação dessa ferramenta em toda a América Latina, e é uma ferramenta que faz uma avaliação de competências fundamentada em três pilares. São as competências estratégicas, competências de trabalho e competências de relacionamento. E quando eu estou falando de um programa de team coaching, de um programa de coaching executivo, hoje eu estou falando de um programa totalmente feito em cima de líderes. E eu tenho dito ultimamente que essas competências de relacionamento hoje, se nós pudéssemos dividir em 100% dentro desses três pilares aqui, eu diria que 80% hoje, a necessidade dos gestores hoje, 80% são as competências de relacionamento. Se não tiver capacidade relacional, se ele não tiver essa capacidade de interação com o seu colaborador, dificilmente ele consegue gerar um colaborador engajado e motivado para que consiga executar o que ele precisa como estratégia ou o que ele precisa como trabalho. Então hoje a gente trabalha muito forte o desenvolvimento dessas competências de relacionamento, tanto dentro de um programa de team coaching, quanto dentro de um programa de coaching executivo. Nós estamos totalmente centrado nesses três pilares. É claro que a gente olha e observa o seguinte, quanto mais eu vou subindo dentro de uma hierarquia organizacional, mais eu demando a necessidade de competências estratégicas e menos eu demando a necessidade de competências de trabalho. Então a gente também é sensível a observar tudo isso. E aí essa metodologia dentro desses três pilares, elas são suportadas e apoiadas por outros quatro pilares. Que pilares são esses? Dentro da nossa proposta de trabalho e da avaliação de competência do indivíduo, nós juntamos o inato e o aprendido dele. Olhando para o inato como habilidades naturais e potencial do indivíduo, eu preciso saber se o indivíduo tem ou não tem potencial para aquele processo de desenvolvimento dele. E aí eu começo a entender se esse cara que está em uma determinada posição, ele está bem ou não está bem naquele processo, ele tem potencial para isso. Algumas pessoas chegam para mim nas empresas e falam assim, Silvio, você acha que fulano ali vai desenvolver? E eu sempre digo o seguinte, se eu disser que esse cara não desenvolve, eu estou negando a natureza humana, que é de crescimento e desenvolvimento. Não é ou não é? Então o que eu posso dizer é o seguinte, tem aqueles que tem mais potencial e aqueles que tem menos potencial. Dado o potencial do indivíduo, ele vai levar mais tempo ou menos tempo. Mas o desenvolvimento, ele acontece sim. Então a gente olha para essas questões das habilidades naturais e potenciais e olhamos também para as características pessoais do indivíduo. As questões, os aspectos comportamentais dele, características mesmo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele prefere, o que ele tende a evitar. Tomando como base isso, a gente junta uma outra coisa agora chamada de conhecimento e experiência. Isso é uma coisa interessante nas empresas, porque tem um baita de um paradigma em conhecimento e experiência dentro das empresas. Normalmente quando você vai contratar um cara, você precisa que ele tenha experiência de 2, 3, 4 ou 5 anos. Normalmente não são assim as seleções, é ou não é? Olha, eu quero um cara com no mínimo 3 anos de experiência numa área, 5 anos, 4 anos. Só que esse cara que vem com essa experiência, eu não posso esquecer que ele vem com paradigmas também. Essa experiência dele formou uma série de paradigmas. Então tem alguns processos que ele fazia e que muitas vezes aqui nessa empresa não acontece, ele não entende por que que não acontece. E muitas vezes esses paradigmas vão impactar negativamente o que? A performance desse colaborador. E é aí onde entra um processo de team coaching e um processo de executive coaching. Nessa quebra de paradigma, fazendo com que ele entenda o seguinte, amigo, legal, você tem habilidade natural, tem potencial, você tem características pessoais que estão totalmente aderentes à tua posição, mas os seus conhecimentos e experiências, alguns servem e outros não. Então é como se você reinventasse esse profissional através de um programa de team coaching ou através de um processo de coaching executivo. E também vamos olhar para as habilidades e capacidades aprendidas que esse cara tem. Então a gente soma tudo isso dentro dessa nossa avaliação e isso vai determinar o que a gente chama de competência. Então se a gente pudesse descrever o que é competência, a competência nada mais é do que a união do inato e do aprendido. E com a junção de habilidade natural, características pessoais, conhecimentos, experiências, habilidades, capacidades aprendidas. Quando eu junto tudo isso, isso é competência. Essas competências colocadas em prática através de comportamentos, eu vou conseguir alcançar o que? Resultados efetivos. Que é o que a gente quer no final. Que o sujeito entregue resultados efetivos. Só que eu não posso ter resultados que eu acho que estão acontecendo. Eu preciso ter resultados que eu consigo medir e dizer, está aqui, eles efetivamente estão acontecendo. Como eu consigo isso? Através dessa metodologia, através dessa ferramenta que nós usamos investimentos ao longo do processo de coaching. Ao longo do processo, seja de coaching executivo ou do processo de team coaching. E aí a gente pensa o seguinte, se eu tenho... Muita gente às vezes me pergunta, Súlio, eu tenho um modelo de competências lá na minha empresa e a gente gostaria de fazer o desenvolvimento desse modelo de competência. Eu estava batendo papo com uma gestora de RH, tem coisa de um um ano mais ou menos. E ela falou assim para mim, Súlio, lá na empresa nós pagamos uma fábula para a construção de um modelo de competências. Nós temos um modelo de competência para os líderes, gerentes têm oito competências. Eu falei, legal, quais são? Ela falou, não me recordo agora quais são as competências, mas eu vou ver e eu te falo. Eu falei, você não tem um modelo de competência? Ela falou, tenho sim. Nós fizemos, está pronto. Eu falei, quais são as competências? Ela falou, eu não me recordo, mas amanhã eu te digo. Eu falei, você não tem um modelo de competência. Ai, Súlio, como você é teimoso. Nós fizemos um modelo de competência lá e eu disse, e quais são? Já te disse, eu não me lembro, mas eu vou ver e te falo. Eu repeti, você não tem um modelo de competência. Se você construiu algo e você nem sabe o que é, como é que eu posso garantir que a minha base está desenvolvendo essas competências? Com base em que eu desenvolvi isso? Eu não sei, eu não comuniquei, eu não informei. Se eu, gestor de RH, não sei quais são as oito competências, o que garante que os líderes sabem quais são essas competências? Então, para que esse processo aconteça, eu preciso ter um modelo de competência, mas eu preciso ter um modelo de competência que é aplicado. Não é um modelo de competência secreto, que ninguém sabe onde isso está. É como ter empresa que tem planejamento estratégico e não é planejamento estratégico, é planejamento secreto. Ela faz e esconde. Eu também não consigo entender esse assunto. Por que o planejamento estratégico não é divulgado, não é comunicado? Precisamos saber para onde nós queremos ir. A mesma coisa é com competência. E quando a gente parte para esse processo de desenvolvimento em coaching executivo, ele é mais específico, porque avalia um indivíduo, mostra o gap e eu vou trabalhar naquela competência. Das oito, apontou uma, é aquela. Quando eu vou para um processo de team coaching, é diferente. Eu faço uma avaliação, pego daquele grupo as três ou quatro piores, mais mal avaliadas, e vamos verificar daquelas quatro mais mal avaliadas, qual vai gerar o maior impacto naquele quadro de planejamento estratégico que eu mostrei para vocês lá atrás. Qual dessas quatro aqui, que se eu pegar para trabalho, então eu pego 50% do modelo. Não adianta, eu preciso ter foco. Não adianta eu ter oito competências, quero trabalhar as oito e não acabo não desenvolvendo nada. Então escolha especificamente 50% das competências que estão no modelo. Se eu tenho um modelo com seis, três. Se eu tenho com dez, cinco. Se eu tenho com oito, quatro, como é o exemplo que nós estamos sintando. Pegamos essas quatro e vamos trabalhar com esse grupo de desenvolvimento dessas quatro competências. Um ganho que o processo de team coaching traz, que o processo de coaching executivo não traz, é a troca e a experiência dessas pessoas dentro do processo de team coaching. Então eu tenho, às vezes, em grupos, o cara que é o gerente financeiro, o gerente de marketing, o gerente comercial, o gerente de logística, o gerente operacional. E quando eu coloco esses caras dentro de um processo de coaching, um começa a entender a dor do outro. Um começa a entender por que que eu não cumpro determinada atividade e qual é o impacto do não cumprimento daquela determinada atividade. Então quando eu começo, é como se eu fizesse um benchmark interno. É como se eu fizesse com que esses caras fizessem uma prática dentro de um processo de team coaching compartilhando as boas práticas. Não só as boas práticas, mas também compartilhando o que dá certo e o que dá errado dentro da área dele. O que ele faz que traz um resultado bacana e o que de repente não traz esse resultado tão bacana assim. Essa é a vantagem de um programa de team coaching. Lembre-se, para isso eu tenho que ter um modelo de competência e a meta tem que ser única. Eu junto, além dessas quatro competências, de 50% das competências do modelo para esse processo de desenvolvimento, algum valor que a empresa entenda que precisa ser trabalhado. Então a empresa tem um conjunto de valores ali, que ela quer que esse valor seja comunicado, que esse valor seja impactado e que ele faça parte do processo de desenvolvimento. A gente incorpora também um valor ao longo desse processo de desenvolvimento. E um tópico de pesquisa de clima. Então a gente consegue, ao longo de seis meses ou oito meses de trabalho, o encontro, os quinzenais, fazer com que esses colaboradores trabalhem, troquem experiência, saia de cada encontro com um plano de ação a ser executado nos próximos 15 meses, que estão impactando o desenvolvimento de competências, estão fomentando os valores da organização, está efetivamente desenvolvendo algum tópico da pesquisa de clima e isso impacta toda uma população dentro da empresa. Eu não faço, não é um trabalho apenas com os líderes. Essa é a principal diferença de um programa de team coaching. Eu impacto todos aqueles que, de alguma forma, estão abaixo desses gestores. Eu sempre uso um termo que eu digo o seguinte, escada lava-se de cima para baixo. Alguém já tentou lavar a escada de baixo para cima? Se tentar, vai ter trabalho. Então a gente lava a escada de cima para baixo. Então eu começo com uma liderança, onde eles saem de todos os encontros com um plano de ação que tem que ser multiplicado. E não tem como a coisa não acontecer, porque acaba um puxando o outro dentro das suas boas práticas. Tem ali as suas metas que devem ser entregues no final de cada encontro, no final de cada sessão. Então a gente escolhe aí no que nós vamos efetivamente focar ao longo desse processo de desenvolvimento. Como tudo isso acontece? A gente não reinventou a roda. Ninguém reinventa a roda. Não é essa a nossa proposta. O meu viés sempre foi financeiro, eu venho da área financeira. Então eu sempre tive uma preocupação com mensuração, eu sempre tive uma preocupação com coisas pragmáticas. Quando eu migrei para essa área, há 12 anos para essa área de desenvolvimento de pessoas, eu queria saber o seguinte, como é que eu mensuro da mesma forma como eu mensuro em uma área financeira? É isso que eu tenho que fazer. É aplicar esse processo e conseguir mostrar resultado através da performance das pessoas. Então a solução proposta e o que a gente faz é a metodologia da Slack para um programa de Team Coaching focando em equipes de alta performance. Como a gente faz isso? Nós usamos um conceito que é muito utilizado nas maiores universidades do mundo. Nós temos as ferramentas que dão apoio para avaliação de competência. E essa metodologia que é utilizada nas maiores universidades do mundo é chamada de 70-20-10. Começando pelo 10, o que a gente faz? Primeiro, eu não posso levar um time para um programa de Team Coaching sem antes fornecer a base para esses caras. Então eu preciso fornecer a base para ele. Que base é essa? Eu preciso trazer um conceito de Leader Coaching antes desse sujeito participar de um programa de Team Coaching. Então normalmente a gente utiliza um programa de Team Coaching que é a base teórica dentro de sala. Onde a gente vai fornecer técnicas, ferramentas e estratégias de coaching. Não para ele fazer sessões individuais com seus colaboradores. Porque esse é um outro conceito errado que existe sobre o Leader Coaching. Leader Coaching não é aquele que senta e faz sessão com o seu colaborador. O Leader Coaching é aquele que usa todas as técnicas de coaching para adotar postura coach no dia a dia. Então a gente separa muito bem qual é o papel do gestor olhando para o negócio e qual é o papel do coach olhando para pessoas. Então a gente fornece para eles técnicas como feedback. Não tem só um modelo de feedback. Eu preciso dar feedback de desenvolvimento. Quem é que dá um feedback de desenvolvimento? É o coach. Quem é que dá um feedback de correção? É o gestor. Então a gente situa, a gente percebe o seguinte, os gestores eles não têm dificuldade em conseguir aprender a ser gestores. Ele não tem dificuldade em conseguir aprender a ser coach. Esse não é o problema. O grande problema é que hora eu troco o chapéu, que hora eu tenho que ser gestor, que hora eu tenho que ser coach. Então o primeiro norte que tem que ser dado para cada um desses gestores é o seguinte, quando você estiver como gestor, você está olhando para o negócio. Quando você estiver como coach, você está olhando para as pessoas. Que momento eu olho para o negócio e que momento eu olho para as pessoas. Então a gente deixa muito claro que ele não tem um único papel enquanto líder de uma equipe. Ele tem alguns papéis que precisam ser desempenhados. E esses papéis que precisam ser desempenhados, ele tem a hora certa para ser desempenhado. Se uma hora que eu tenho que falar de dado, entrar o coach, o coach está errado. Não é o coach ali, ali é o gestor. Porque eu estou olhando para o número, eu estou olhando para o negócio. Se a hora que eu tenho que falar de comportamento, entrar o gestor, eu estou perdido. Porque o gestor não entende de comportamento. Quem entende de comportamento é o coach. Então esse norte para o indivíduo é dado dentro do programa líder coach. Esse programa líder coach, ele pode ter 16 horas, ele pode ter 32 horas, ele pode ter até 80 horas de desenvolvimento. Depende do meu nível, do nível da liderança que eu estou trabalhando. Alguns vão precisar mais, outros vão precisar menos. O programa de team coach que nós estamos falando, ele não é os 70, ele é os 20%, que são as nossas reuniões quinzenais. Então eu tenho lá a base teórica, a sala de aula, trabalho cognitivo naquele processo, venho para os encontros quinzenais, trabalho a construção desses planos de ações, eles saem com essa execução e 70% do trabalho é a aplicação deles no dia a dia. É a mensuração de tudo isso no dia a dia. Então é importante a gente olhar que quando a gente está falando de andragogia, de desenvolvimento de adultos, se eu não tiver os 70%, eu vou perder os 10% e os 20%. É por isso que o programa de team coach se torna muito mais efetivo do que programa simplesmente de treinamento. Quando você faz simplesmente o treinamento, coloca o cara em uma sala de aula, você está contemplando os 10%. O que te garante que efetivamente ele vai colocar tudo isso em prática depois? Que garantia você tem que efetivamente todo aquele conteúdo aprendido em sala vai ser convertido em prática? Por isso que eu preciso de um processo de team coach para fomentar essa prática. Trabalho 10%, 20% fazendo o acompanhamento e 70% é o dia a dia, é a prática. Se não, vai se tornar mais uma apostila ou na estante ou na gaveta desse gestor. E que num curto espaço de 15, 20 ou 30 dias, ele mal lembra de 10% do que foi aprendido dentro de uma sala de aula. Faz sentido isso para vocês? E todo esse 70% focado no desenvolvimento de quê? Competências, valores e tópicos da pesquisa de clima que foram apontados para esse processo de desenvolvimento. Então a gente faz o seguinte, no programa líder coach, basicamente a gente vai fornecer as técnicas para ele e aí eu posso ter como base 16 horas de treinamento, aprendizado cognitivo. Os 20% nós temos aí os encontros semanais, quinzenais que nós vamos fazer com esses gestores. Qual é a ideia desses encontros? A gente não só fomenta o conteúdo aprendido em sala, verifica a dificuldade de aplicação que ele tem ou a facilidade e vai fazendo esse job rotation com ele para que ele vá entendendo como eu aplico isso, como eu coloco isso em prática, que dificuldade eu estou tendo, como é que eu posso facilitar esse processo, como que o outro conseguiu colocar em prática e eu ainda não, que dificuldade eu tive. Tudo isso a gente vai fazendo dentro dos 20%. E o mágico de todo o processo, sensacional, que na verdade não tem nada de mágico, não tem mágica aqui, é transpiração mesmo, é colocar em prática, é aplicar tudo o que foi aprendido, não só dentro da sala de aula, mas também o que nós estamos fazendo dentro das sessões de team coaching no dia a dia dele. Então nos intervalos tem plano de ação e tem que executar, tem que aplicar esse processo e trazer a aplicação de tudo isso. Por isso que a gente começa a lavar a escada de cima para baixo e começa a impactar todas as pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente àquele gestor. A gente vai fazendo todo esse processo dentro dessa estrutura e alinhado dessa forma. É assim a nossa forma de trabalhar um processo de team coaching. É assim que a gente aborda um processo de team coaching dentro de uma organização 100% focado em resultado. Agora nós temos os 10 minutos finais, como eu disse, que eu vou deixar para que vocês façam perguntas acerca do programa de team coaching para que a gente possa apoiá-los. Quem tem pergunta aí, levanta a mão, por favor. A minha pergunta, na verdade, é em relação ao coaching grupo. Eu queria saber da sua experiência se você acha que realmente é possível, se funciona, se traz resultados. Coaching grupo traz resultados se eu não estiver fazendo dentro de uma empresa. Coaching grupo não se trabalha dentro de uma organização e não se trabalha com foco em desenvolvimento de competências. Coaching grupo trabalha com foco em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal daqueles que estão participando de um programa de coaching grupo. Se eu venho para uma organização, eu tenho que partir do pressuposto. Que eu tenho um time, que eu tenho meta única e que eu tenho que focar no desenvolvimento de uma meta única da empresa e não do indivíduo. Eu não posso partir para um processo... Às vezes eu digo que as pessoas têm uma visão muito romântica de negócio. As pessoas têm uma visão muito romântica do negócio. Vamos pegar um grupo de pessoas de uma única organização e vamos trabalhar o desenvolvimento do ser daquela criatura. Desculpa, isso é visão romântica de negócio. Não é assim que a coisa funciona. Eu vou trabalhar sim o desenvolvimento daquele grupo focado no planejamento estratégico. Isso é gestão. Isso é gestão. Não é fazer um desenvolvimento daquele... O que ele precisa desenvolver, eu posso ter outro programa que o apoie. Mas se eu não tiver um programa voltado para o resultado da organização, eu vou comprometer seriamente a minha entrega de resultado no final. Então, coaching de grupo, para ser bem pontual, é fora de empresa. Dentro de empresa é team coaching. Ok? Você tinha dito de fazer team coaching com gestores de diferentes áreas. Também funcionaria com uma equipe de vendas, por exemplo. E esses encontros quinzenais teria também a parte de desenvolvimento de competências. E aí cada vendedor, por exemplo, iria se desenvolver naquilo que ele tem dificuldade também. Sim. Funciona porque eu tenho meta única. Se eu tenho um grupo de vendas, esse grupo tem uma meta única. Eu não posso focar nas metas individuais. Eu tenho que focar na meta única que é daquele grupo. Mas dá para fazer, sim. Eu não indico que seja feito com um grupo todo de uma área. Eu prefiro misturar esses grupos. Então, eu tenho cinco pessoas em marketing. Fica um em cada grupo. Eu tenho três no financeiro, um em cada grupo. Porque eu consigo fazer uma troca. Eu consigo fazer com que um entenda a do outro. Isso facilita muito. Tá bom? Gente, aqui tem um e-mail. info.slacote.org Quem quiser o PowerPoint dessa apresentação, é só mandar um e-mail para esse e-mail. Que nós encaminhamos o PPT para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos e obrigado pela presença. Aplausos